E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de basquete? Eu fiz um teste pra saber que eu posso jogar um basquete em uma escolinha. Será que eu passei? Será que foi difícil? Fica ligado no vídeo de hoje e olha como foi o meu primeiro dia na escolinha de basquete. Roda a vinheta! Gente, eu tô muito feliz. Foi o meu primeiro dia na escola de basquete. Eu fiz novos amigos, novos professores. Eu tô fazendo mais uma modalidade de basquete. E agora em uma escolinha. O nome da escolinha é AR4. É aqui em Brasília. É a escolinha do Arthur. Sabe o que é um Arthur? Isso daí, ó. Na escolinha dele que eu tô estudando. Eu tô praticando basquete. E o nome do meu professor é Iago. Eu tive que fazer dois treinos pra eles falarem que eu sou aceito ou não. Eu fui aceito na escolinha. Eu acho que eu só tenho seis anos. A minha turma até há dez anos. Eu fui aceito. Antes, o mais novo de lá tinha oito anos. Olha só como foi mostrado. Olha só como foi mostrado. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL